Alô, alô, torcedor do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras. Nação, vou falar sobre alguns assuntos, notícias variadas. Coletivo do Felipe Luiz, sobre Pará, Trauco, Diego Ribas e outros assuntos mais. Começando pelo Felipe Luiz, eu separei alguns tópicos que eu achei muito interessantes. Primeiro, ele disse que é rubro-negro desde criança. O avô dele e o tio fizeram com que ele fosse torcedor do Flamengo. O detalhe é que ele é de Santa Catarina. Isso daí mostra o que é o Flamengo. Quando a gente diz que o Flamengo não é um clube local, não é um clube estadual, o Flamengo é nacional e internacional. O Rafinha, por exemplo, ele é curitibano. Sonho dele, jogar no Flamengo. Então, o nosso querido Felipe Luiz, ele é rubro-negro mesmo. Existe uma foto dele criança com a camisa do Flamengo, feliz da vida. E veio realizar um sonho dele. Então, esse item aí eu achei muito legal. Outro assunto. Diz que o Flamengo estará sempre em primeiro lugar. Flamengo, acima de tudo, falou que pretende entrar na história do Flamengo, ficar na nossa história com títulos robustos, títulos importantes, e que ele poderia ter ficado na Europa. Ele tinha propostas, mas optou em vir para o Brasil. E quando falaram sobre a esposa dele, o que ela achava, porque tinham jornalistas de São Paulo, falavam que a esposa dele não queria, porque é espanhola, não queria vir para o Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte, quem primeiro incentivou ele a vir para o Flamengo foi a esposa. Rio de Janeiro. Pessoal de São Paulo, o que eu vou fazer? Rio de Janeiro. Então, se eu não me engano, a esposa dele é a Patrícia. Dona Patrícia, obrigado por trazer o nosso craque aqui para o Clube de Regatas do Flamengo. O que ela falou para ele foi o seguinte, realize seu sonho. Flamengo te quer e você quer o Flamengo. É isso aí. Ele falou que poderia ter ficado na Europa, mas quando o Flamengo ligou para ele, ele balançou. Ele falou, qualquer jogador que receber uma ligação do Flamengo vai balançar, seja ele quem for, jogando no Brasil, na Europa, no Japão, na China, qualquer lugar vai sim se sensibilizar e vai querer jogar no Flamengo. Isso daí, palavras do Felipe Luiz, que está na Europa, 14 anos. Então ele sabe bem o que é o Flamengo também lá fora. Perguntar ele sobre um momento inesquecível. Ele falou que foi o gol do Petty em 2001, Flamengo e Vasco. Você vê como ele é rubro negro. É que ele realmente foi um gol histórico para o Flamengo. Os 43, segundo tempo, a torcida, nossos vice-campeões gritando que eles eram campeões, é campeão, é campeão. Chegou lá, o Petty pegou, botou na gaveta, e fim de papo. Então, o momento inesquecível do Felipe Luiz, gol do Petty. Sobre o CT do Flamengo, ele disse que é padrão europeu e que nem todos os clubes da Europa têm um centro de treinamentos à altura do centro de treinamentos do Flamengo. Isso daí também é bom para a imprensa paulista ouvir. Falou da emoção dele de ver o filho dele com a camisa do Flamengo. Ele ficou, encheu os olhos dele e viu o filho com o manto rubro negro. Esse daí é o Felipe Luiz. E disse que já falou com o Diego Costa. Diego Costa está interessado em jogar no Flamengo. Se ele falou brincando, ou não falou brincando, eu não sei. Mas eu sempre acredito que o jogador, porque os caras que estão na Europa, eles têm o sonho de jogar no Flamengo. O Flamengo é um clube diferente, não adianta querer comparar com qualquer um outro aqui no Brasil, com qualquer um outro no exterior. O Flamengo é o maior clube do Brasil e o maior clube do mundo. Pode, na Europa, ser até igualado, mas maior do que o Flamengo não tem não. Essa é a minha opinião. É isso aí, nação. Agora, eu fiquei muito bem impressionado com o Felipe Luiz, porque ele é um cara extremamente inteligente, ele é muito solto nas palavras, ele conhece o Flamengo, ele tem identificação com o nosso clube. Isso daí, para jogar, vestir essa camisa, tem que conhecer, tem que ter amor, e ele tem isso, assim como o Rafinha. Então, dois laterais de seleção brasileira. Desculpe aí, mas, às vezes fica meio bravo. Mudando de assunto agora, o Pará interessa o São Paulo. Se o Pará for, eu desejo a ele que seja feliz, porque o Pará sempre foi um jogador muito sério. Eu sou muito crítico do Pará, enquanto jogador do Flamengo, mas ele é um cara, sempre foi muito profissional. Agora, a qualidade dele não está à altura do nosso clube, mas eu não desejo nenhum mal a ele, não desejo que ele tenha muita sorte lá no São Paulo, e que o São Paulo seja vice-campeão brasileiro, porque primeiro vai ser o Flamengo. Pará, boa sorte aí, caso se concretize essa negociação. Eu acho que seria até bom para o Pará também, próprio São Paulo, porque o Pará não é um jogador horroroso, mas não serve para o Flamengo. o Trauco tem interesse do Besiktas da Turquia, que ofereceu um milhão de euros, ou seja, quatro milhões e duzentos mil reais, mais ou menos isso, aí é a cotação da moeda, mas o Trauco também estaria interessando a dois clubes franceses. Um eu conheço, é o San Etienne, o outro é o Prestes, esse eu nunca ouvi falar não, mas o San Etienne, sim. Vamos ver, o Flamengo está aguardando, ver se surge uma proposta melhor pelo Trauco, e pelas informações que a gente tem, o Flamengo vai liberar o Trauco, vai facilitar a saída dele, até porque ele tem contrato até dezembro, e se chegar em dezembro, e aí ele vai embora e o Flamengo não ganha nada. Então, se não renovar com ele, é melhor receber alguma coisa agora e liberar, do que não receber nada no final do ano. Sobre o Diego Ribas, felizmente teve alta, nesta última sexta-feira, na parte da tarde, já quase início da noite, o doutor Tanuri disse que a cirurgia foi muito bem realizada, de acordo com o que eles imaginavam, uma lesão muito complexa, até palavras do doutor Tanuri, mas que foi feita com sucesso. A previsão é em torno de 4 a 5 meses a recuperação dele para voltar aos gramados. Ele vai ficar 15 dias em casa, não vai poder pisar no chão, vai ter que ficar na cama, lá, junto da esposa dele, da família, a gente deseja que ele tenha uma excelente recuperação. Eu também fui muito crítico do Diego como jogador do Flamengo, não como homem, é porque fica bem claro o seguinte, eu torço para o jogador de futebol, se ele vai mal, eu vou criticar, mas eu nunca falo do caráter do jogador, não falo isso, até porque o Diego é um cara muito sério, ele nunca deu trabalho ao Flamengo. Agora, infelizmente, não foi aquilo que a gente esperava, mas a gente deseja toda sorte de recuperação, de retorno mais breve possível aos gramados, não sei se ele volta para o Flamengo, não sei, realmente não sei, aí é uma questão, ainda tem muito tempo aí pela frente, uma questão da diretoria, junto com o próprio Diego Ribas. Em relação ao Diego Ribas, vamos falar do Arroio. O Flamengo está pedindo que a Comebol puna o Arroio, a entrada desse rapaz foi criminosa, ele entrou, eu estava reparando bem, ele deu uma tesoura invertida, ele não entrou assim, ele entrou assim e fez isso, ele entrou de costas com as pernas trançadas e virou, foi uma entrada criminosa, esse jogador não recebeu nem cartão amarelo, o Flamengo deveria também pedir punição para o árbitro, omisso, covarde, que deveria sim ter expulsado, porque expulsou um, não pode expulsar outro, pode sim, a entrada dele foi muito mais grave do que aquela do jogador do Emelec, no rosto do Rafinha, muito mais grave, quebrou a perna, o Flamengo já fez um vídeo, mostrando vários ângulos do lance, para a Comebol, para que esse rapaz seja punido, a minha punição, e eu defendo isso há muito tempo, eu já fui defensor de clube, pequeno aqui no Rio de Janeiro, na federação, nos tribunais da CBF, da federação STJ, STJD, isso daí, então, a punição deveria ser a seguinte, o Diego vai ficar cinco meses parado, o Arroio também fica cinco meses parado, assim, a gente corrigiria esse tipo de atitude, ok? Agora, o Daniel Alves, ele mandou um vídeo, postou um vídeo lá, tal, e dizendo, aí Flamengo, estou desempregado, estou aí, é só me ligar, tal, as pessoas estão achando que é brincadeira, pode até ser, entretanto, quando falavam no Felipe Luiz, quando falavam no Rafinha, ah, não vem, é brincadeira, botou a camisa, tal, quem sabe o Diego, o Daniel Alves não vem, quem sabe, ele já está bem de vida, graças a Deus, sempre torço para os jogadores, fazer o seu pé de meia, para terminar bem, para dar um bom conforto para a família, e agora, a verdade é a seguinte, que aí, e aí, é que arrebenta com o arco-íris, com os secadores, com o anti-rubro-negros, com a imprensa paulista, a verdade é uma cristalina, todo jogador tem o sonho de vestir a camisa do Flamengo, ele pode nem ter nascido o Flamengo, mas 90%, 90 é muito, tá, 80% dos jogadores, são rubro-negros, aí vem, os caras lá de fora, Podolski, é, aquele goleiro da, da, da seleção da França, também queria jogar no Flamengo, enfim, vários jogadores europeus que tem a vontade de vestir a camisa do Flamengo, jogar no Maracanã, para a maior torcida do Brasil e do mundo, nação, acabei me estendendo um pouco mais do que eu queria, mas falamos de vários assuntos aí, e só lembrar o seguinte, nesse domingo, amanhã, Flamengo e Botafogo, vamos incentivar, vamos empurrar o time, precisamos dessa vitória, porém, mais importante do que a vitória, é preparar o time para o jogo de quarta-feira contra o Emelec, porque esse jogo, é o nosso jogo do ano, semana passada, o jogo do ano do Flamengo, era contra o Atlético Paranaense, a gente não foi feliz, agora, é Flamengo e Emelec no Maracanã, que a gente pode decidir a nossa classificação, para a fase seguinte, da Copa Libertadores da América, que é o sonho da torcida do Flamengo, e eu acho que é possível sim, então, esse jogo com Botafogo, vamos ajustar o time, para enfrentar os caras, porque nós estamos muito desfalcados, é isso aí nação, saudações rubro-negras, rumo aos títulos, e saudações rubro-negras, e saudações rubro-negras.